Eu sou o Ninja Uchiha, porém eu sou noob e tenho apenas um Sharingan de 2 tumoi. Então hoje eu vou tentar seguir a jornada do Sasuke aqui no Minecraft e me tornar o Uchiha mais poderoso de todos. Então seja todos bem-vindos a Naruto 5D. Então vamos lá rapaziada que hoje eu tenho o objetivo de me tornar tão poderoso quanto o Sasuke Uchiha. E pra isso acontecer eu vou ter que passar por vários desafios. Atualmente eu tenho um Sharingan de apenas 2 tumoi e eu quero evoluir ele pra 3 tumoi. Mas pra evoluir o meu Sharingan pra 3 tumoi eu preciso derrotar o Naruto clássico. Sim, o Naruto pequeno. Por exemplo, é nessa luta que o Sasuke evolui o seu Sharingan. Então eu vou ter que derrotar o Narutinho galera pra tá evoluindo o meu Sharingan. E eu também já tenho aqui o Jutsu Bola de Fogo. Porém eu preciso aprender mais um Jutsu. Que no caso o Sasuke tem um elemento de raio. E eu acho que eu posso tá comprando aqui alguns Jutsus de raio. Jutsus e aqui tem o estilo raio, como vocês podem tá vendo. Eu quero ver também se tem o Shidori. Porque se tiver o Shidori é bem legal, mas eu acho que não vai ter não. É galera, realmente não tem o Shidori. Mas talvez eu possa tá aprendendo o elemento raio. Que no caso é esse daqui. Ah, preciso de 200 de TP. Eu tenho 145. Ah, eu acho que derrotando só alguns ninjas eu consigo esse TP. Que no caso esse ninja aqui já vai servir de ajuda pra mim. Prontinho, derrotei ele e não ganhei nada de TP. Bom, mas talvez eu possa conseguir TP por aqui. Eu acho que vai ser um pouco difícil eu conseguir dizer de TP. Eu preciso encontrar um ninja um pouquinho mais forte pra tá conseguindo esse TP. Galera, aqui na frente tem os abos da Momote. O demônio do gás oculto. Talvez eu consiga derrotar ele. Olha, rank B, tá? Eu tô conseguindo bater nele. E ele não tá virando pra me bater? Tá. Ai! Tá, ele tá batendo sim. Ele tá batendo sim, ele dá muito dano. Calma. Mas eu acho que eu consigo derrotar ele. Mesmo sendo uma criança utiha. Eu não sou uma criança normal, eu sou uma criança utiha. E se eu derrotar os abos aí eu acho que eu vou conseguir muito TP. Vai, abos da boa! 200 de TP, galera! E agora eu consigo aprender o meu elemento. Que no caso é o elemento raio. Aprendi. E o meu primeiro objetivo foi concluído. E agora só falta encontrar algum Naruto criança por aí. Pra tá conseguindo evoluir o meu Sharingan. Achei humilhante, galera. Naruto Kid aqui na minha frente. Se eu derrotar esse Naruto, o meu Sharingan vai tá evoluindo. Pô, foi mal, Naruto, mas vamos pro fight. Você é rank C, então vai ser um pouquinho mais fácil de te derrotar do que os abos. Toma, Naruto. Toma. E boa! Derrotei o Naruto, cara. Agora se eu fazer isso daqui e pular... Boa, evoluiu! Evoluiu! Três tumois! Três tumois! Eu falei que era só eu derrotar o Naruto. A minha jornada eu acho que tá crescendo, né galera? Bom, como eu já consegui pegar os três tumois, a próxima jornada do Sasuke é pegar a espada, a Kusanagi. E talvez eu consiga comprar ela. Loja, ferramentas e aqui tem a Tentei. Falando com a Tentei, ela não vende. Como assim? Como será que eu consigo a Kusanagi? Bom, eu sei que existe a Katana do Sasuke. Eu só não sei como eu faço pra pegar ela. Mas eu sei que essa Tentei aqui me vende a roupa do Sasuke. Eu tenho certeza. Olha, e custa apenas 50 moedas. Bom, vou tentar acumular esses 50 reais pra tentar comprar a próxima roupa do Sasuke. Até porque eu não sou mais uma criança. Agora eu já sou o Sasuke Shippuden. E prontinho, rapaziada. Tô com o dinheiro pronto. Agora basta só comprar a minha roupa do Sasuke. Perfeito, galera. Roupa Sasuke Shippuden. E agora o homem se transformou. Meu Deus do céu. Eu tô incrível. Agora eu preciso ir atrás do meu Maguiki Osharingan. Pra ir atrás do Maguiki Osharingan do Sasuke, eu preciso derrotar um Sasuke Uchiha. Mas pra eu conseguir meu Maguiki Osharingan, eu não tenho que derrotar apenas o Sasuke. Porque antes do Sasuke liberar o Maguiki Osharingan, ele lutou contra o Deidara. Depois ele lutou contra o Itachi. E depois de tudo isso, ele liberou o Maguiki Osharingan. Então eu vou ter que enfrentar o Deidara, o Itachi e depois o Sasuke. Ou seja, eu vou ter muitas lutas pra fazer. E ali na frente eu já tô vendo o bicho da Katsuki. Tá, espero que eu consiga derrotar ele. Já vou começar na bola de fogo. Toma. Meu Deus. Ele tá vindo. Ele é Rank S. Nossa, ele deve ser muito forte. É, ele é bem forte. Nossa, ele tira muita vida. Mas boa! Conseguir derrotar o Deidara, cara. É óbvio, né? Eu sou o Sasuke Uchiha e eu consegui derrotar o Deidara. Então mais um dos nossos objetivos foi concluído. E agora só falta ir atrás do Itachi. Achei humilhante, galera. E ele já tá atrás de mim. Meu Deus, ele é Rank A. Tá, eu acho que eu consigo derrotar ele. Se eu derrotei um Rank S, meu Deus, ele é mais forte que o Deidara. Ele é muito mais forte que o Deidara. Toma Jutsu. Boa. Carrega. Ai. Toma. Meu Deus, eu vou ter que ativar o Sharingan de novo. Nossa, o Itachi é muito forte. Meu Deus do céu, galera. O Itachi é muito forte. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar o Itachi Uchiha. Itachi, eu preciso te derrotar pra evoluir como Sasuke. Boa. Derrotei o Itachi. E mais um dos meus objetivos foi concluído. E agora só falta ir em busca do Sasuke. Pra desse jeito eu tá conseguindo liberar o meu Mageiki ou Sharingan. E desse jeito eu vou ter a força suprema dos Uchihas. E ô, olha esse espaço aqui, galera. Olha esse espaço aqui é bem legal, cara. Talvez dê pra construir alguma coisa aqui. Eu acho que eu vou chamar todos os meus amigos pra ver. Já que a gente tá jogando num servidor gigante de Naruto. Eu tive uma ideia legal. Já comuniquei todo mundo ali no chat pra vir pra cá. Porque eu quero fazer uma reunião. E agora vamos só esperar pra ver se os meus amigos conseguem vir. Antes de tudo eu só vou atrás de pegar mais melancia, né? Até porque o Sasuke Uchiha tem que se alimentar, né? O cara é o Uchiha, mas ele sente fome também. Bom, rapaziada. Eu acho que tá todo mundo aqui. Eu estou errado. Consegui chegar a tempo, velho. É, eu tô aqui. Eu também. Então, galera. Eu chamei vocês aqui hoje porque, bom. Eu tava andando pelo mundo ninja e vi que esse espaço tá vazio, não é? Bom, aparentemente, sim. É, sim. Aparentemente também, né? É, uma grande planície. Então, e eu também descobri, na real. Não é que eu descobri, né? Que eu tenho os olhos do Sharingan, né? Então eu consigo ver tudo. E eu acabei observando que também não tem Konoha, não tem vila, não tem nada aqui. É isso? Derri, você não é o único que tem Sharinganão, viu? E eu também não. Ah, que nojo. É. É, que nojo. Tá, 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 tá bom, tá bom. Você não tá com o simples Uchiha, tá? Eu sou o Sasuke Uchiha, mas enfim. Bom, o que vocês acham da gente começar a levantar a vila aqui? Tipo, aqui. A gente construir a vila aqui. Pode ser. Bom que tem até a arena ali, né? É, eu fui eu que construí. É, descobrimos quem estragou o mapa. Crazy, crazy, crazy. Oi. Mas quem vai construir a vila e como a gente vai dividir? Vai ter tarefas pra cada um ou como vai funcionar? Então, a base inicial é cada um fazer a sua casa e, tipo, a gente separar por terrenos, assim, com cerca, tá ligado? Tipo, ah, aqui é minha área, aqui é a sua área e etc. E na hora do muro, a gente se reúne todo mundo e levanta o muro, juntando recursos. O que vocês acham? Entendi, entendi. Então, tá, essa parte reta toda aqui é a minha. Dá, cara. Calma aí. Não, eu vou fazer uma mansão enorme, assim, do tamanho daquela montanha lá. Também não é assim, né? Não, não, mas enfim, cada um depois pode fazer a sua casa do padrão ninja, tá ligado? Bem estilo Konoha. E também a gente pode decidir depois os cargos de cada um, tipo, Hokage, Hokage das sombras, Jonin, tipo, aquele lá que fica do lado do Hokage, que eu esqueci o nome dele também, conselheiro e etc. O que vocês acham? Eu apoio. Agora aqui. Não sei, não tira o Hokage. Cara. Pera aí, calma aí. Ó, se você quiser construir minha casa, eu também o dinheirinho pra você, tá bom? Que isso, o cara tá me comprando, mano. O que? Oxi. Ó, ó, aqui, ó. Aqui, Creito. Já podemos falar que o Hokage sou eu, né? Porque ninguém vai discutir com isso. Cara, não sei. A gente pode decidir isso depois, mas o meu sonho também é me tornar um Hokage. Mas eu vejo vocês depois, pode ser? Pode ser. Bom, rapaziada, como eu já fiz a reunião, e aqui tá decidido que vai ser Konoha, eu posso continuar sobrevivendo como Sasuke. Atualmente, eu tenho 600 de TP, mas pra eu evoluir, eu tenho que chegar no 1.200. Ou seja, eu vou ter que dar uma farmada a mais de TP. E talvez eu consiga derrotar esse Toneri aqui, que ele é... Não, não consigo. Não consigo, não consigo. Eu vou embora, eu vou embora. O Sasuke do Shippuden, das primeiras temporadas, não derrotava o Toneri não, tá, mano? Desculpa aí. Eu vou ter que derrotar uns ninjas mais de boa, cara. Eu acho que eu fui muito iludido, cara. Bom, mas eu tenho que acumular o TP 1.200 antes de enfrentar o Sasuke. Então, eu posso sair procurando o Sasuke e enfrentando todos os ninjas que eu encontrar por aqui. Porque assim que eu enfrentar o Sasuke, eu acho que eu já consigo liberar o meu olho. E eu vou aproveitar e vou pegar o máximo de TP possível. Bom, rapaziada, aqui na frente eu encontrei o Shippuden e o Tira. Talvez esse ninja me dê muito TP. Então, eu vou tentar derrotar ele, que é o Rank A. E ele dá um dano até que é razoável e derrotei, beleza? E já vou aproveitar e eu vou continuar procurando o meu Sasuke, né? Até porque eu preciso derrotar o Sasuke e o Tira. Cara, aqui na frente tem o Haku. Eu acho que eu consigo derrotar ele bem de boa e já foi derrotado. Ele não me deu quase nada de TP. Então, eu tenho que derrotar uns ninjas mais fortes do que o Haku. E eu encontrei um Jiraya. Eu acho que o Jiraya me dá muito TP, se eu não me engano, hein? Vamos lá derrotar o Jiraya. Vem, sapo tarado, você é Rank... Nossa, ele dá dano, hein? Rank A dá muito dano, mas eu acho que eu consigo derrotar ele, galera. Eu acho não, eu tenho certeza. Toma. Nossa, galera, o Jiraya é muito forte. Ele tá quase me derrotando. Ele tem que me dar muito TP. E prontinho, derrotado. Nossa, até travou. Galera, ele tinha dropado um livro, mas esse livro simplesmente sumiu. Vixe, que bizarro. E o meu olho sumiu. Cara, eu vou ter que achar logo o Sasuke. Eu vou ter que achar o Sasuke. Senão, eu vou liberar outro Sharingan sem ser outro Sasuke, cara. Galera, eu achei ele. E ele tá vindo pra cima de mim. Meu Deus, ele é Rank A. Oh, eu dou muito dano nele. Nossa, eu vou conseguir derrotar ele fácil. Boa. E agora é só eu reequipar o meu modo. Agora é só eu vir aqui e... Toma. Tá, eu liberei um Sharingan. Eu só não sei de quem foi. Eu vou ter que fazer isso aqui de novo. Toma, foi ele. É o do Sasuke. É o do Sasuke. Eu tenho até o Amaterasu, galera. Nossa, eu tô evoluindo como Sasuke, cara. Olha isso. O Amaterasu é muito roubado. Se liga, aqui na frente tem o Obito. Eu vou chegar aqui perto do Obito. Vou carregar o meu Chakra. E ele vai tomar só o Amaterasu na cabeça. Aqui. Tomou. Nossa, cara. Eu acho que agora eu consigo derrotar o Obito, hein. Ah, eu não acerto ele. Ele tem o Kamui. É verdade. É. Mas agora que eu já tenho aqui o Sharingan... Eu também tenho o Suzano. Nossa, galera. Eu vou até fazer o modo História do Sasuke, mano. História, Sasuke. E... Ah, eu tenho que terminar o modo História do Naruto antes. Bom, mas eu acho que eu já tô evoluindo bem legal como Sasuke, cara. Até porque eu já tenho o Sharingan e também o Suzano. E eu passei 24 horas aqui no Minecraft como Sasuke Uchiha. E aí... E aí...